Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Eu cresci, aprendi a lei desse louco mundão Pra te ajudar não tem ninguém, pra te atrasar tem um montão Recalcado, fica puto, quando vê nóis tranquilão Puxa a caminhada, mas a conduta é de vilão Sou o certo e o correto, não aceito vacilação Na quebrada aprendi, não perdoa vacilão A cobrança é severa Com o enrustido, emoção Que paga de bandido Mas nóis sabe que é ramelã Nóis não fala, nóis só age Na cautela, nóis tá chave Boletano, a Ducati E o perfume é o Ferrari Várias fita, aprendi Várias fita, se eu vivi O intuito é progredir Se cair, levantar Muita fita, nóis passou Por isso eu sou vencedor E os que desacreditou Viu que nóis não se intimidou E os parceiro que fechou Que não traiu, me abandonou Os que me aconselhou A prosseguir e lutar Forte abraço parceiros Tô vivão e vivendo Me lembrando do veneno Que nóis passou há um tempo Na época da vaca magra Que ninguém dava nada Pros neguinho da quebrada E as mina só esnobava Mas o mundo é um giro E a fase boa chegou E as que me desprezou Liga me chamando de amor Mas vou passar caminhada Não fica apaixonada Se rolar sentimento Eu já te falo, é xilada Não caiu no esquecimento A época do veneno Que nóis não tava podendo E você só desmerecendo Mas olha que ironia Dessa louca vida O mundão girou E hoje quem chora é a Patricinha Se envolveu com os quebrados Agora tá apaixonada Mas já mando o papo reto Que amor é mancada Sinto muito coração Mas eu tenho que citar Me desmereceu Nant E hoje tá louca pra sentar Sinto muito coração Mas eu tenho que citar Me desmereceu Nant E hoje tá louca pra sentar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu cresci e aprendi Além desse louco mundão Pra te ajudar não tem ninguém Pra te atrasar tem um montão recalcado Fica por...